E o Estrela claramente a querer procurar o gol. Campeciamento e marca! Marca o Estrela, é quem mais apreende. Com um puta pé livre, Sérgio Conceição, autor da assistência. E atenção que a ideia é a mesma, Latona e marca! Com duas assistências para Sérgio Conceição, desta vez é Latona fazer o segundo. Bem, é o homem que marca os cantos desta equipa do Estrela da Amadora. Vai partir para o Esférico, vai bater, bateu uma vez mais a meia altura, olha, desviou o golo! O desviou o golo! Gol! A espirrar no relevado vai diretamente para o encaixe de Filipe Leão. Mas perigoso este cruzamento. Sim, é daqueles cruzamentos tensos, a meia altura, a bola a bater ainda no relevado, lá à frente do guarda-redes da formação do Estrela, não apareceu ninguém do torriense para fazer a emenda. Lá vai o Sérgio Conceição, grande, ali o passe, depois a tensão, a bola vai, pode ser o golo, o Estrela vai atirar, golo! Estrela, golo! E as copas que houve, o Estrela não aproveitou, vamos ver isto. Já bateu o Sérgio Conceição, ainda ali a bola a pingar, a tensão e o golo! E a bola! E a bola! E a bola! E a bola! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL